Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como estragar um boné. Vou pintar ele. Vamos ver se vai sair bom. Será que sai de jeito nenhum? Não é. Será. Ah, então. O boné é assim, ó. O boné é caro. Só que ele tá um pouquinho verde. Aí eu vou passar aqui óleo, pra ver se não mancha, né? Pra ver se não fica preto. Aí eu acho que se passando óleo aqui, né? Como óleo não tem contato com água, provavelmente não mancha, eu acho. Vamos ver, né? Vai que... Vou passar com o dedo isso aqui. Isso aqui é o óleo, ó. No caso, vai criar tipo uma pelicô, né? Se as aulas de química funcionou, eu vou fazer e vai dar errado. Avisou? Estragou o boné. Pronto. Aqui eu já passei. Vou passar aqui agora. E tipo, tem que ter cuidado pra não passar no... No tecido, né? Tem que se pegar no tecido. Provavelmente não pinta. Pronto. 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 Melei onde que tinha que melar aí com óleo. Ah, tem que ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Eu não li isso aqui ainda não. Ninguém lisa. Isso aqui você taca aqui dentro, bota um pouquinho de sal que tá falando e já... Se der certo, se deu bem. Se der errado, se deu mal. Agora taca aqui dentro. Troca tudo. Você vem com a colher. Mete bem. E aí? E aí? Me ajudando a ficar passeando pra lá e pra cá. Hum? Ah. Fala que é uma colher. De sal, né? Uma colher de sal. A gosto. Aí você prova pra saber se tá salgadinho. Brincadeira. Prova não. Agora a gente vai colocar aqui. Acho que eu vou... Pôr ele de assim ou de assim? Acho que eu vou pôr ele de assim. Vai ser melhor. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.